Olá maravilhosos, tudo bom com vocês? Espero que todos estejam maravilhosos! Gente, a gente tá de roupa, vocês tão vendo aqui uma coisa meio chique, meio rica, né? Aconteceu com o seu cabelo, batoreta, parecendo a Maria Braga. Então o vídeo de hoje a gente vai mostrar aqui o nosso quarto, vai mostrar o que tem aqui dentro. A gente tá bem feliz, o negócio é muito chique, não é pouca bosta. A gente é uma diarreia inteirinha. Deixa o gostei desse vídeo, vai se inscrevendo no canal e vai comentando o que vocês tão achando. Vai, põe o solzinho, o que? Almeita, vai. Dá pra mexer pelo controle, gente, ele vai mexendo pelo controle. E ele... 1, 2, 3, 4, 5, 6, e quem sabe canta! E 1, 2, 3 e... 1, 2, 5, 6, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 9, 9, 10, 9, 10, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 9, 11, 12,! 2, 3, 5, 3, 5, 6, 7, 10, 12, 12, 13, 13, 13, 13, 14, 14, 17, 14, 15, unless you say canta! Então você chega aqui, você tem uma garagem só pra você, tá? Essa é a garagem, aí você entra, que seja bem-vindo no meu quartinho de motel Fazer minha cunha com o botear com você Até aqui em cima, vamos subir, vamos subir Eita, e temos aqui um monte de grão Eita, meu Deus Esse é o nosso quarto, tá vendo? Olha, ilustre, a cama é o que? Macia? Deita Eu, Rafael, a gente chegou num estado que se a cama não for macia, a gente não fica É boa? É maravilhosa É, gente, é ano de... Inclusive, ó Ó, goodnight Fala assim, é uma coisa muito chique Cara, é muito chique aqui E aí tem um cardápio, cadê o cardápio que a gente tava olhando? Aqui, ó E o Rafael tava mexendo no cardápio Tava pensando em pegar esse mini churros com doce de leite e suflê de Nutella Servido quente com sorvete de baunilha Aí tem um aplicativo que o Rafa tá tentando entrar, mas não tá dando, né, Rafa? Não, porque eu tô sem internet mesmo Tá sem internet Consegue mexer num controle Fica aqui na região da piscina A gente consegue ter controle da luz, ó Então eu desligo Ligo a luz Consigo colocar o LED branco Onde é o LED branco? Ah, na região da piscina, ó Vou mostrar pra vocês ali, ó Ó, a região da piscina Tá vendo como ela tá? Aí você aperta aqui, ó, LED branco Aí ele liga, ó como fica linda Aí tem um negócio aqui, ó O que eu vou fazer agora Tem um LED da piscina Tem um LED da piscina, amor? Vou desligar as luzes pra gente ver Vou desligar a cascata Ó, LED da piscina Vamos ver a cor, dá pra mudar Tá falando, ó Vou apertar Peraí, ó Olha Deixa eu desligar esse painel A gente consegue mudar a cor, ó Vou apertar de novo Ó Eita, Brasil Eu tô deitado aqui no chão E aqui tem um teto solar Olha isso Rafael apertou o botão Aí o teto vai fechar Mano, muito foda Ai, amor A gente tá muito chique Meu Deus Olha isso Aqui também a gente tem um outro controle Eu vou tirar a música Senão depois eu perco os direitos Eu acabo levando o branco Por causa dos direitos autorais Então Vocês estão vendo aqui o quarto, né? Ignora aquela bagunça ali Aquela bagunça meio do Rafa Através do controle Tem uma opção aqui Certo, cenário Cadê? Aqui embaixo, ó Cenário A gente clica aqui E ó Aí acendeu já o luz de LED Debaixo da cama Tá vendo, ó Vai mudando Aí se eu clicar de novo Em cenário Ele vai mudando O quarto Ele vai mudando a forma do quarto, ó Agora já ficou todo azul O Rafa, ele vai pedir comida Porque a gente tá, tipo assim Com muita fome Eu tô com base A base já abriu no nariz, né? Que vai dar uns beijinhos no namorado E ó Ó, vou rapidinho Ó, vou mostrar pra vocês Aqui, ó Tem um telefone aqui na área da piscina Que aí você consegue ligar Mini churros Suflê Hum, que delícia Suflê de Nutella Gente, eu tô... Ai, que riqueza que eu tô Olha Ai, e é quentinha A piscina é aquecida Nossa, que gostoso E tem duas boias, ó Se você não souber nadar Porque parece que ela é funda, né amor? Não problema não Não? 1,70 deve ter de profundidade Nossa Essa é a música Gente, é muito gostoso Você pôs na piscina maquiado? Pô, é, hein? Fazer a foto depois, gente Fazer a foto do Instagram Quando a gente tem que tá maquiado Olha lá Essa piscina, amor Vem, amor É, entra Eu vou entrar Gostoso Ó Ela deve ter, tipo assim Uns 70 de profundidade, ó Porque, né? Ela tem uns 74 É, ela tem uns 70 e 60 Uns 65, eu acho Por aí Nossa, é muito gostoso E dá pra perceber Que, tipo assim Deve ter muito cloro aqui Porque você consegue perceber Que tá limpo Que não é uma água só Suja Porque a gente pensa em motel E já fala Ah, não Mas tá limpinha mesmo Tá bem? Cara É muito gostoso Aqui Gente, é muito gostoso Cara E aí, tipo assim Tem aqui Aí tem um, ó Tá vendo aqui? Aqui você consegue ficar Tipo, deitadinho, ó Tá vendo? Ah Gente Eita, lasqueira O Rafael entrou Vem, amor Vem Continua Que mais Que você tá sentindo É quentinha, né? É bem quente aqui É muito quentinha A gente vai fazendo bastante Temos aqui no fundo Nadando, ó O Rafael lá Bem plano nadando Eu coloquei o roupão E o legal é que, tipo assim, ó Lá, como é aquecido É bem quente Aí você pode fechar Né? Você fecha essa porta E aí você fecha Aqui fica aquecido Daqui pra trás É aquecido E daqui pra cá Você pode ligar o ar-condicionado Eu e o Rafael A gente ama ar-condicionado No mil Assim, estralando Então a gente deixa bem frio A gente gosta de meio de cobertor Pode tá frio Pode tá calor A gente quer ligar o ar-condicionado Deixar pra pegar a cobertura Porque a gente gosta de ficar de cobertor A gente pediu uns doces aqui Que daqui a pouquinho Eu mostro pra vocês também Os doces assim que chegar Aqui na frente nós temos o espelho Né? Grandão, inclusive Você pode lavar o seu rosto Ou escovar seus dentes Enquanto a outra pessoa Faz a mesma coisa E vocês não brigam Adoro banheiro grande Inclusive quero um desse Na minha casa Sério A mesma coisa do chuveiro Olha que legal O chuveiro tem cromoterapia Você consegue escolher a cor do chuveiro Ó, tá vendo? Ó, tá mudando a cor do LED Deixa eu apagar a luz Pra vocês verem melhor Ó, como que fica Acho que já chegou Ó, a minha ponta não paia, meu amor Acho que chegou o doce Apertar a campainha Ah, é? Tá ali? Deixa eu ver Chegou acho que o doce Gente Hummm Deixa eu tirar aqui pra vocês verem Chegou Ai, tô tremendo porque é pesado pra caralho Meu Deus do céu Meu Deus do céu A gente treme Mas não derruba o doce Tem chapinha Tem secador O banheiro é transparente Então se você vai dar aquele cagão gostoso E tem vergonha do crush ver Meu filho Manda ficar na cama enquanto você caga Bom, o Edith aqui, gente Antes de finalizar esse vídeo Eu já ia finalizar Mas eu acordei Bom dia Já abri aqui o teto solar já E vou mostrar pra vocês Caraca, bicho Olha o banquete que chegou aqui Meu Deus do céu Eu amo um café da manhã Meu Deus do céu Vim bastante coisa Ó, ó, ó Bom dia, bom dia, bom dia Dentro do cu e gritaria Pra vocês verem de dia De dia é aquela cadeira lá Que o povo faz unheco, unheco Trepa, fica mexendo Parece uma rede Ali são umas espreguiçadeiras Dá pra vocês ficar vendo TVzinha Ver um filme pornô Que aqui tem pornô também Se quiser ver Ou ver Netflix igual eu e o Rafa viu E aqui é a piscina mesmo Maravilhosa De noite ela fica bem mais bonita Porque tem cromoterapia de baixo Maravilhosa 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 Maravilhosa